Olá, boa noite. Mais uma vez estendemos aí nossas mais cordiais boas-vindas a todos vocês que decidiram estar conosco nesse início de noite aqui em São Paulo. Por sinal, se você por acaso nos visita pela primeira vez, saiba que essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que juntos nós possamos sempre ter e viver uma experiência real com Deus. Em nossos últimos encontros, nós temos aí mencionado, eu tenho mencionado o impacto da conectividade do século XXI em nós, seres humanos. Uma nova pesquisa detectou que o tempo gasto nas redes sociais globalmente aumentou quase que 60% nos últimos sete anos. Uma empresa de pesquisa intitulada Global Web Index, e tem a sua sede em Londres, analisou o dado de 45 dos maiores mercados de internet no mundo e estimou que o tempo médio diário, que cada pessoa, agora não estou dizendo em relação à conexão à internet, é especificamente à mídia social, o tempo médio que cada pessoa dedica a sites ou aplicativos de mídia social aumentou cerca de 90 minutos por pessoa, que era o tempo gasto em 2012, para 143 minutos até agora, no último momento que eles me diram, que foi os três primeiros meses de 2019. Obviamente existem grandes variações do uso dependendo da região, dependendo do país envolvido, mas em termos gerais, a América Latina é onde mais se utiliza redes sociais, mídia social em todo o mundo. Nosso continente. A média diária, 212 minutos. Significa duas horas e meia por dia conectados em mídia social. E por incrível que pareça, o nível mais baixo registrado é nos Estados Unidos, apenas 116 minutos, pouco menos de duas horas por dia. As Filipinas são o país onde as pessoas passam o maior tempo por dia em mídia social. 241 minutos em média por pessoa. Quatro horas por dia conectados em mídia social. Você imagina um negócio desse? E o Japão, quem diria? O Japão é o país com o menor uso, apenas 45 minutos por dia. O japonês trabalha tanto que não tem tempo para mídia social. Brasil, nessa lista, é o segundo, segundo país, sem utilização em mídia social do mundo. O brasileiro gasta, em média, 225 minutos por dia. Três horas e quarenta e cinco. Em média por dia, checando Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. As plataformas mais usadas, eu tenho aqui, preparei vocês, a imagem que demonstra que, em primeiro lugar, tem aí, exatamente, aqui para vocês verem. Em primeiro lugar, é o Facebook. Em segundo lugar, a gente tem o YouTube. E depois, o WhatsApp. São as plataformas mais utilizadas em todo o mundo. E o impacto global da utilização de mídias sociais, obviamente, a gente conhece bem, horas e horas, conectados a cada dia, na busca de algo. As pessoas estão buscando, buscando, buscando sempre algo. E, ao mesmo tempo, até aqueles que diziam, queridos, que têm uma vida de total dedicação ao desenvolvimento espiritual, entram nessa onda. Eu já falei para vocês, que eu já vi no aeroporto de Bangkok, estava numa viagem lá, e, de repente, eu percebi uns monges sentados, assim, no cantinho. Eu falei, ô povo espiritual, né? Cada um deles com um celular na mão. É impressionante. O que vocês acham que esses dois aqui estão fazendo? Estão orando? É, não, não, não. Impressionante, impressionante. Na verdade, estão dando um like lá no Facebook deles agora. Milhões vivem conectados, queridos. Mas será que as pessoas se encontram o que buscam? Os maiores problemas causados por mídias sociais. E aqui eu encontrei uma lista com sete problemas. Eu quero brevemente mencionar a vocês os problemas. O primeiro deles é bullying e discussão causada entre pessoas ali que compartilham informações, são pressionadas pelo meio, pelos amigos, discutindo com os outros. Algumas coisas, brigas, também é outra questão. Um outro problema é briga e discussão, que também acontece. Distorção de realidade é um dos grandes problemas. Você não vê gente sofrendo no Facebook, é só maravilha, só alegria, só sorriso. Mas por detrás, muitas vezes, existem corações sangrando. Mas que querem postar apenas momentos de alegria e felicidade. Outro problema é distração. Muitas pessoas vivem distraídas, não conseguem focar-se no trabalho, no estudo, em virtude do problema de mídia social. Nós que somos pais, que ainda temos filhos em casa, que é o meu caso, nós precisamos, queridos, entender a responsabilidade que temos sobre eles. Se nós não pré-determinamos tempo para uso, de alguma forma, criando algumas regras, a coisa complica. A coisa complica. Infelizmente, ainda a uma certa idade, eles não têm domínio sobre o tempo de utilização. Se distraem muito, muito, muito facilmente. Muito facilmente. Outro problema, queridos, é a pressão dos amigos. A pressão do grupo. Isso tem causado diversos problemas em pessoas. problemas de saúde, solidão, isolamento. Infelizmente, alguns que até mesmo tiram sua vida, em virtude desse problema de saúde e a pressão que vivem. E a intensidade que vivem. Os problemas causados pelo excessivo uso de mídia social. No entanto, como consequência desses recentes escândalos, que soubemos, que acontece, por exemplo, com o Facebook, com a venda de dados dos usuários, o número crescente de pessoas passaram a se questionar se as mídias sociais, na sua forma atual, de fato, acabam fazendo mais mal do que bem. Mas eu deixo essa decisão com você. Eu espero que durante essa série você tenha a oportunidade para refletir. Aonde, de fato, você vai decidir estar conectado. Há uma alternativa. O objetivo dessa série é exatamente apresentar essa alternativa. Onde podemos, de fato, viver conexão. Mas uma conexão real. Uma conexão que transforma. Uma conexão que pode restaurar e mudar nossa mente. A viver de acordo com o propósito do Criador, a nossa vida. Conexão real. E esse é o título da série que nós estamos desenvolvendo. É durante os momentos que estivemos juntos, focando na mais conhecida prece que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. A porção que se encontra ali no primeiro Evangelho, Mateus, no capítulo 6. Bem ali, no meio daquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. A partir do verso 9 nós encontramos a porção conhecida como o Pai Nosso. E aqui nós já vimos a importância, até aqui nós já vimos a importância de nós estarmos conectados com um Pai de amor. Um Pai que, de fato, se importa conosco. Com cada um de nós, seus filhos. Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Estudamos na sequência a importância do reconhecimento. Do reconhecimento de quem, de fato, é Ele, Deus. Principalmente quando nós levamos em consideração o Seu nome. Santificado seja o Teu nome. Em seguida nós vimos os resultados de aceitação e principalmente de entrega. O que significa aceitar o propósito de Deus, a vontade dEle na nossa vida e uma entrega completa a Ele. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. Na última mensagem nós falamos sobre a dependência. O reconhecimento de que tudo o que somos e tudo o que temos, nós dependemos de Deus, que é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de tudo o que temos ao nosso redor. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Falamos também sobre a importância da busca diária dessa fonte, a nossa vida. Dependência. Mas hoje nós vamos focar nossa atenção na próxima porção da oração modelo de Jesus Cristo. Algo que todos nós temos que, de uma forma ou outra, lidar. É o momento quando Jesus Cristo menciona. Assim vocês devem orar. E na continuação Ele diz, Perdoa-nos as nossas dívidas. E se você me permite, eu gostaria de entrar nesse assunto com uma simples questão para você. Você já passou por situações na sua vida em que uma coisinha mínima corriqueira, tonta, quem sabe, travou tudo. Travou aquele momento que você vivia, causou um problema tão grande que impediu que você avançasse, que você pudesse progredir com algo que você esperava fazer. Eu já passei por muitas dessas experiências. Muitas dessas experiências. Eu tive um problema agora no último inverno com o nosso snowblower. Traduzindo literalmente, é um soprador de neve. Eu prefiro chamar ele de cuspidor de neve. Porque é isso que ele faz. Ele cospe, ele cospe neve. É isso que essa máquina faz. Esse dia... Tem uma foto aí para mostrar para vocês? Tem? Já mostrado? Esse é um snowblower. Você vai passando, ele engole a neve e cospe. Para você poder, pelo menos, sair. Tentar sair de casa. Nesse dia eu estava nevando uma barbaridade e o nosso cuspidor não funcionava. Engasgava, parecia que não ia ligar. Parecia que ia ligar, mas não ligava. E quando você está com neve quase na altura da cintura, na porta da garagem, e com a temperatura abaixo de 20 graus negativos, a última coisa que você quer é que o cuspidor não funcione. E o que eu fiz? Não funcionava. Peguei o modelo dele. Um frio. Era mais quentinho ficar dentro da geladeira do que sair para fora. Verdade? Verdade. A temperatura da geladeira é mais ou menos 0, 2. Estava menos negativo lá fora. Menos 20. Menos 20. Abaixo de zero. Aí eu fui lá, tentei. Não funcionava, não funcionava, não funcionava. Peguei o modelo do snowblower. Fui no YouTube. E digitei lá. Motor não liga. E, para minha surpresa, havia um vídeo após outro. Que nem eu, tinha um monte de pessoas com a mesma dificuldade. O problema, aprendi. Não pode deixar gasolina dentro do tanquinho dele. É um tanquinho pequenininho de gasolina. Do inverno para o outro. Quando para o inverno, você tem que esvaziar o tanque e ficar vaziozinho até o próximo. Eu não sabia. E deixei do inverno para o outro com um tanquinho cheio de gasolina. Mas foi um curtinho. Foi só nove meses com a gasolina lá dentro. Eu não sabia. Os químicos ali da gasolina entram dentro do carburador e entopem uma agulhinha. O que eu precisei fazer? Eu precisei desmontar. E tudo assistindo no YouTube, vendo o camarada fazendo. Aí tinha que parar, correr lá, pegar a peça. E desmontar o carburador para tirar um parafusinho. Com pouco mais de um centímetro de tamanho. Bem pequenininho. E para limpar um buraquinho que tem nele com uma agulha. Eu acho que eu estou até a foto da pecinha. Estou se montando. Olha aquele buraquinho ali. Com vermelhinho. Você pega aquele buraquinho e enfia uma agulha. Ali tem uma agulhazinha assim de costura lá dentro. Põe de volta o bendito parafuso. Puxa a cordinha e o negócio funciona. Funcionou. Uma coisa tão pequenininha. Tão insignificante. Mas que estava impedindo o funcionamento da bendita da máquina. Levei umas boas duas horas e meia, três horas para conseguir fazer o negócio funcionar. E queridos, na nossa vida. Muitas vezes a gente passa pela exatamente a mesma experiência. Tem umas coisas tão pequenininhas, tão insignificantes. Na nossa vida, no dia a dia. Que nos atrapalham. De tal maneira. Que a gente simplesmente não consegue prosseguir com a nossa vida. Como deveríamos. Em muitos desses casos nós buscamos uma solução do lado de fora. Só que o problema, a verdadeira causa desses problemas que nós vivemos não está do lado de fora da gente. Está dentro de nós. Dentro de nós. O que impede que a sua vida se desenvolva de maneira apropriada, crescendo com Deus, por exemplo. O que impede que a sua vida cresça com a sua família? Com outras pessoas? O que está impedindo hoje que você alcance seus grandes sonhos? Qual é essa âncora que parece? Sabe aquele... A gente às vezes vem desanimado, com aquela bola que acorda assim, que você vai arrastando. O que está te prendendo que você não consegue avançar? Muitas vezes nós queremos, queridos, culpar aspectos externos como a causa dos nossos problemas. E a gente começa a listar. Ah, é meu trabalho. É meu namoro. É que eu não tenho dinheiro. É falta de tempo. É a sogra. A gente vai botando culpa nas pessoas. Mas a verdade, queridos, é que geralmente aquilo que nos segura, que nos impede de crescer, repito, está dentro da gente. Dentro de nós. As coisas que muitas vezes ficam entaladas em nós, que não permitem que a gente desenvolva muitas dimensões da nossa existência. E o que eu vou dizer aqui para você, quem sabe, vai te surpreender. Pelo menos alguns de vocês. Mas a Bíblia afirma que, em grande parte, que aquilo que nos atrapalha é o sentimento. Muitas vezes inconsciente. Relacionado com nossos erros. Com as nossas dificuldades, que a Bíblia chama de... Pecados. Pecados não resolvidos. Que a Bíblia chama de... Não confessados. E muitas vezes nós sequer percebemos, mas ela está dentro da gente. E ela se chama culpa. Culpa. Quando nós mantemos dentro de nós aquilo que nos machuca, os hábitos destrutivos que vêm acompanhando esse processo, a culpa, o ressentimento, a vergonha, tudo isso, queridos, apenas faz com que a nossa dor aumente. Porque nós não fomos criados por Deus para viver assim. E é por essa razão que a sua palavra, Deus, nos orienta. De maneira clara. Portanto, o autor do livro de Hebreus diz, portanto, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse texto é extraordinário. Isso que é uma corrida que Deus propõe a nós. Sabia que eu e você, nós temos uma corrida que devemos percorrer. Algo que Deus preparou segundo o propósito que Ele tem para a nossa vida? Para cada um de nós. O problema é que aparentemente todas as pessoas ao nosso redor também têm uma corrida preparada para mim e para você. Talvez teu pai queria que você corresse a corrida dele. Ou a sua mãe sempre sonhou que você corresse a corrida dela. E a mesma coisa acontece com o melhor amigo, com o professor, com o chefe, com a esposa. As pessoas aparentemente indicam o que elas esperam de nós. Cada um de nós está rodeado de pessoas que desejam nos ver correndo a corrida que eles sonham para nós. Só que Deus tem um sonho perfeito, um plano perfeito. Deus tem algo especial para você e para mim. Ele tem uma corrida em mente para cada um de nós. Você e eu, nós não fomos criados, queridos, para correr a corrida estabelecida por outras pessoas. Nós fomos criados por Deus para correr a corrida preparada por Deus proposta por Ele. Deus tem um plano perfeito. Ouça atenção aquilo que Ele mesmo diz. O texto que amo de Jeremias 29. Pois eu, diz Deus, sei os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Para vos dar uma esperança e um futuro. Eu sei o plano que eu tenho para você, Ele está dizendo. E aqui a grande... A parte triste dessa história é que a grande maioria das pessoas não corre essa corrida. Não. Na realidade, a grande maioria sequer sabe que ela existe. Ficam paralisados, ficam ali impedidos, cansados. Nunca cruzam a linha de chegada. Apenas poucas pessoas compreendem e vivem de acordo com o plano que Deus tem para a sua vida. A grande maioria, em vez de correr o plano que Deus tem, o plano A não. Opta pelo plano B, C, D, E, F, G. Planos que não são os planos de Deus. Só que Deus diz que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha, Ele menciona. E Ele fala de maneira clara do pecado que nos envolve. São esses que criam em nós essa culpa inconsciente e não resolvida. Problemas da culpa, queridos. A realidade é que nenhum de nós é perfeito. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Se alguém aqui diz, eu sou perfeito, já está pecando pela mentira. Nenhum de nós é perfeito. E é por essa razão que, pelos erros que nós cometemos, invariavelmente nós nos sentimos culpados. E isso nos atrapalha. Isso impede que a gente cresça. Nós ficamos presos no passado, sempre nos lembrando da dor, dos problemas, das dificuldades, das pequenas coisas que não permitem que nós avancemos. E que nem a minha máquina lá de jogar a neve para cima, de limpar a garagem, a vida não funciona. A vida não funciona como deveria por causa de uma coisinha pequena que, quem sabe, necessita de atenção. Por outro lado, muitas vezes nós sabemos que nós somos culpados. Nós sabemos que somos culpados. E a gente tenta agir como se nós não tivéssemos culpa alguma. O que geralmente nos leva a agir de maneira ainda mais destrutiva. Afinal, quais são algumas das alternativas daqueles que se sentem culpados? Nós criamos técnicas para a gente se ver livre da culpa. Atitudes comuns das pessoas diante da culpa. Uma delas é buscar um esconderijo para se esconder. Por acaso você já escutou alguém dizer assim para você, relacionado que... Você tem que esquecer o passado. Esquece isso. Deixa isso para lá. Só que quando o nosso passado é cercado de culpa, não adianta tentar esquecer. A nossa mente é implacável nessa área. Quando menos esperamos a situação, volta. Vem a nossa mente, nós nos lembramos. Não há como esquecer, não há como fugir. E essa estratégia, Cris, não é nova. Vem de muito tempo atrás. Na verdade, essa estratégia vem desde o começo da nossa experiência como seres humanos. Adão e Eva tentaram exatamente essa alternativa. Deus se aproximou ali dos seus filhos. Mas, ali chamando Adão. Mas ele, Adão, respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo e escondi-me. O que fez com que Adão e Eva tentassem se esconder? O texto diz, o medo. A culpa gerada ali por uma situação que eles sabiam ser. Deus havia dito, não façam isso. Eles fizeram. Sabiam que estavam vivendo uma situação contrária à vontade do Criador. Mas onde a gente tenta, de fato, quem sabe, esconder a culpa? Há meios de tentar esconder a culpa. Uma delas, Cris, é a gente tenta diminuir as consequências. A gente diz, ah, não foi nada, deixa para lá, já vai passar. Se já vai passar, por que a gente sempre lembra? Tentar diminuir? Não adianta. Outra maneira é tentar ficar, de certa forma, racionalizando. A gente fica pensando, pensando. A gente diz assim, ah, todo mundo faz. Não vai fazer diferença nenhuma. Só que isso não justifica nosso erro. Essa técnica também não funciona. E alguns já vão para outro extremo, que é literalmente comprometer a sua consciência. Ah, não é tão sério assim. Ninguém sabe. Ninguém está vendo. E com esse procedimento, nós continuamos a agir de tal maneira, errando, 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 que chega um ponto, que por incrível que pareça, o errado deixa de ser errado. Já mencionei anteriormente a vocês, aquele ditado chinês que mais ou menos diz assim, repita o erro uma segunda vez, e ele não vai parecer tão errado assim. A terceira vez, menos errado. Cada vez que você repete, ele não é tão errado. Até um ponto que você começa a acreditar que o seu erro é aquilo que é correto. Quanta verdade nisso, queridos. Conselho bíblico é muito claro aqui. Deus diz através, sabe, Salomão, quem procura esconder seus pecados, será sempre um fracasso. Quem confessa e abandona seus pecados, será o quê? Perdoado. Perdoado. Essa é uma das formas, uma das atitudes comuns que as pessoas lidam com a culpa, é buscar um esconderijo para se esconder, mas é uma outra maneira. Outra maneira é procurar outras pessoas para culpar. Você conhece gente assim? Comete algo errado, mas imediatamente culpam outros por suas ações. Infelizmente, essa, queridos, é uma realidade universal. Universal. Essa característica faz parte da nossa natureza. A gente nasce com isso. Isso é incrível. A gente nasce com isso de culpar outras pessoas. E começa bem, bem cedinho, bem cedinho. Queria mostrar para vocês um vídeo que eu recebi pouco tempo atrás que ilustra bem exatamente o que eu estou falando para vocês. Como é que a gente nasce com esse negócio de culpar outros? Assista. Quem pegou a bolsinha lá de dentro, de caneta? Eu e Manuela. Arthur. Está falando de ser o Arthur. O Manu. É Arthur. Tá bom. A bolsa, quem pegou foi Arthur. Agora o marca-texto lá de dentro, quem pegou? Arthur. Quem foi Arthur? Arthur. Manuela, quem foi que pegou? Arthur. E quem que riscou no papel com o marca-texto? Arthur. Ah, quem que riscou? Manuela, Manuela. Olha só, isso daqui. Quem que fez esse desenho? Foi quem? Não, foi eu. Foi ela, Manu. Foi Arthur. Tá, quem fez esse desenho lindo vai ganhar um presente. Porque ficou muito lindo. Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. É pra você. É pra você. É pra você. Dá pra acreditar. Ah, eu fiquei sem respirar um tempinho depois que eu vi a Manuela. Arthur. Impressionante. Desde, a gente tem essa, dentro de nós, né? Erra e põe a culpa no outro. Põe a culpa no outro. Põe a culpa no outro. Agora, eu perguntei, quem que será que a Manuela aprendeu essa estratégia? Queridos, não é de agora. Na verdade, a estratégia que ela tentou, colocando a culpa no irmão, é uma estratégia que está sendo usada também por um bom tempo. Um bom tempo. Ouça só a continuação do relato da experiência dos nossos primeiros pais. Disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou, então, a mulher. Que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Agora, ninguém ri, né? Não é? A mesma coisa, queridos. Intrínseco a nós como seres humanos. Vocês percebem? Essa tática antiga. Quando a gente se sente culpado, sabe que cometeu algo, o caminho mais fácil é sempre o quê? Culpar outras pessoas pelo seu erro. Queridos, dentro de cada um de nós está o desejo latente de acusar outras pessoas pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Culpar outras pessoas. Mas uma outra atitude também diante da culpa que muitos usam é descobrir situações para se autopunir. Ouça com atenção aquilo que encontramos no livro dos Salmos, o que Davi escreveu da sua experiência. As minhas culpas me afogam, disse ele. São como um fardo pesado e insuportável. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Se autopunindo aqui mentalmente. Sabe vocês quando foi que Davi escreveu isso? Logo depois de ter cometido adultério com Batseba e ter assassinado indiretamente Urias, o marido dela. Não é se admirar que Davi estava se sentindo assim. E como é que muitos se martirizam? Punindo-se a si mesmos. E alguns chegam ao ponto de tirar a sua própria vida. Pela culpa. E aqui eu queria abrir um parênteses. Mencionando a vocês que existem culturas no nosso planeta que elas vivem essa questão de culpa e vergonha. A honra e a vergonha da pessoa. Há países, principalmente na Ásia, que quando a pessoa se sente culpada a um ponto, só há uma alternativa. Sabe qual é? Tirar a vida. Tristes resultados da culpa. Mas a verdade, queridos, é que Deus não quer que você continue vivendo, carregando o peso. Porque é um peso insuportável. O peso da culpa. Eu disse há pouco e vou repetir. Nós não fomos criados por Deus para viver carregando o peso da culpa. A culpa destrói nossa mente. A culpa destrói a nossa confiança. A culpa destrói nossos relacionamentos. A culpa destrói nossa saúde. A culpa destrói nosso potencial como ser humano. Quando nós vemos com a culpa, nós temos receio de que mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir o que a gente fez errado. E a gente pensa que se a pessoa descobre, estou em problema, vou ser rejeitado. Não vai ter mais chance para mim. E muitos caminham dessa forma cercados pelo medo. Pensando qual é o momento que vão descobrir. Resultado? Culpa. E outro aspecto terrível aqui é que a culpa, muitas vezes, queridos, ela age de maneira implacável. De tal forma que nós não damos qualquer abertura para aqueles que erram. A nossa culpa nos leva a ser absolutamente implacáveis contra as pessoas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão no desenvolvimento dessa série. Geralmente são as mesmas fraquezas que nós mantemos escondidas na nossa vida que a gente odeia na vida de outras pessoas. As mesmas fraquezas. A gente percebe que tem pessoas que caem com os mesmos erros que nós, de maneira escondida, temos. Nós somos implacáveis com as pessoas. Um mecanismo de punição que você faz a outras pessoas, mas que você, quem sabe, vive isso exatamente por estar vivendo o problema. Mas, afinal, o que fazer para retirar esse terrível sentimento de nós? Será que há como viver sem culpa? A resposta, queridos, está na prece que Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, ele começa. Depois ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas. O segredo de viver sem culpa é esse, queridos. É o perdão. Perdão. E, aparentemente, muitos têm cada vez mais compreendido a importância de perdoar e ser perdoado. Ao estar preparando a mensagem de hoje, eu encontrei um artigo na revista Forbes, na famosa revista Forbes. E, para minha surpresa, que geralmente você pensa a Forbes como um local que se fala de aspectos financeiros e econômicos. Mas lá, eu encontrei esse artigo que fala sobre o poder do perdão. E o artigo foi desse ano, foi escrito em fevereiro desse ano. O título do artigo, traduzido, acho que eu tenho aqui a foto para aqueles que querem ler todo o artigo, é basicamente isso, o poder do perdão e como as pessoas felizes conseguem usá-lo. O perdão. O poder do perdão. E me permita ler para vocês dois parágrafos. Eu queria que você ouvisse com muita atenção o que eu vou ler. O primeiro deles, vou ler aqui das minhas anotações, e o segundo, a gente vai projetar no telão para você poder acompanhar. A autora diz o seguinte, o perdão é atributo dos fortes. Geralmente definido pelos psicólogos como uma decisão consciente e deliberada de liberar sentimentos de ressentimento ou vingança em relação a alguém que o prejudicou, é tão fácil praticar quanto, é tão difícil melhor, é tão difícil praticar quanto necessário para alcançar a felicidade sustentável. O perdão, ela diz, é tão difícil praticar quanto necessário para alcançar a felicidade sustentável. E agora acompanhe a leitura que eu trouxe para vocês. Paloma, nome da autora, ela diz, quando nos sentimos magoados, nosso organismo libera mais do que a quantidade usual de diferentes hormônios e neurotransmissores. de modo que nosso corpo fica sobrecarregado com adrenalina e outros produtos químicos, criando uma corrida negativa física e impulsiva para responder. Quando ocasionalmente e sob controle, esses sentimentos podem ser perfeitamente saudáveis, mas quando se tornam particularmente intensos ou duradores, podem ter efeitos drásticos no corpo, na mente e na alma. Ao persistir por mais tempo do que a curto prazo, essas alterações começam a afetar todos os órgãos de gestão, sono, humor e uma longa lista que continua. O ódio e a hostilidade agem em detrimento do bem-estar físico e da estabilidade emocional. Desmancha nossa felicidade e obscurece nossa capacidade de aproveitar o momento presente. Paloma canteiro gomes, o poder do perdão e como as pessoas felizes conseguem usá-lo. parece que agora estão descobrindo aquilo que nós já temos na palavra de Deus há milênios, queridos. Poder do perdão. Só que antes mesmo de qualquer tipo de psicólogo ou repórter articulista trazer a questão do perdão, há uma boa nova que Deus afirma. Deus afirma de maneira categórica a nós. O apóstolo João escreve em sua primeira carta se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, essa é uma das mais extraordinárias promessas bíblicas que nós encontramos sobre o perdão. se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas como é que nós podemos viver de maneira real essa experiência de perdão? E nesses minutos que nos restam eu gostaria de apresentar a vocês quatro passos de maneira rápida. Quatro importantes passos que você pode tomar para que o perdão seja uma realidade na sua vida. Como viver a experiência real de perdão? Primeiro passo examine cada área da sua existência da sua vida. Nós podemos chamar esse passo como uma autoanálise espiritual e esse é o momento que você precisa ter com Deus você e Deus. O Antigo Testamento coloca dessa forma a nós examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Um processo de análise pessoal. Esse é o momento pessoal entre você e Deus. Existem aquelas diversas maneiras para que esse momento aconteça. Você pode e aqui eu recomendo você para um momento a sós você e Deus e você ali em uma atitude de oração você pergunta para Deus. Simples. Senhor o que eu preciso mudar na minha vida? Não é para perguntar para a esposa para o vizinho é para perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu mude na minha vida. Senhor me mostra o que eu devo mudar. Peça a Deus que Ele revele a você seus erros. Peça para que Deus revele a você seus pecados. Peça a Deus por orientação. Peça a Deus por auxílio. De maneira profunda da via ele passou por essa experiência quando ele escreveu o seguinte sonda-me ó Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma prece que afirma mais ou menos o seguinte o Senhor me mostra toda e qualquer coisa que pode estar atrapalhando a minha vida. Que está atrapalhando o meu relacionamento contigo. Ou que está atrapalhando o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com meus amigos. Espere. Você diz isso para Deus e você espera. Espera o que, pastor? Espera. Ouça. Ouça o Espírito Santo falar a você. Recomendo que você tenha uma Bíblia em suas mãos nesse momento. Leia aquilo que a sua mente é impressionada. Escreva as impressões que Deus te der. Você está perguntando para o Senhor o que eu preciso mudar na minha vida. Escuta e deixa sua mente impressionada por aquele momento de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, permita que Deus fale com você. Não tenha pressa. Não diz para Deus, Deus, tenho 13 minutos para o Senhor me dizer o que eu estou precisando. Não. não tenha pressa. Seja honesto com Deus. Pergunte e espera. Pastor, se não der certo a primeira vez, faz uma segunda, faz durante conversa com Deus. Lembra que eu disse a vocês o pão nosso de cada dia nos dá hoje? A palavra de Deus um dia de cada vez? Naquele dia. Senhor, o que eu preciso mudar hoje? Só que eu tenho que dizer uma coisa para vocês, preciso ser sincero. Esse momento dói. Não é fácil. Porque esse momento dói. Porque se você for sincero, se você quiser ouvir Deus falar com você, Ele vai falar. eu lhe garanto. E nesse momento que Ele vai falando, Ele vai te impressionando, Ele vai dizer, Ele vai te mostrar quais são as coisas da sua vida que você precisa de fato mudar. E nesse momento que se nós queremos queridos a bênção, se nós queremos a libertação, busque. Porque só Deus pode te conceder. Você, para conseguir, você precisa ser sincero com Ele. ouça. Ouça quanto é a impressão do Espírito. E esteja preparado para agir. Não é só para você fazer uma listinha, que bom que você falou, obrigado. Não, a lista está ali porque você virá à sua mente as coisas que você precisa mudar. Se você é sincero, Ele falará com você. só que depois disso tem um segundo passo, queridos. O segundo passo é esse. Reconheça e arrependa-se dos seus pecados. Após essa autoavaliação espiritual, o próximo passo é arrependimento. o que isso significa? Pelo menos três aspectos aqui. O primeiro deles, você precisa ser responsável por suas ações. Assuma seu erro. Se você diz, Deus, fala para mim que eu preciso mudar. Você vai vir à sua mente. Você precisa assumir que é um erro teu. Reconheça teu pecado. pare de culpar outras pessoas pelas suas falhas. Faça como Davi fez quando ele reconhece. Ouça. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz, pequei contra ti. E contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Hoje quando eu estava terminando de escrever a mensagem eu estava buscando informação exatamente sobre essa questão de ser responsável por suas ações e encontrei um pequeno vídeo. Não estou recomendando não se ver, mas a reação de pessoas culpadas por seus erros no momento em que o juiz dá o veredito. Assustador. Pessoas ali assassinas, pessoas ladrões, gente que fez mal para outras pessoas no momento que o juiz dá ali a condenação, 35 anos, um recebeu 60 anos de casa. A reação das pessoas inacreditável porque não reconhecem seu erro. O primeiro passo queridos é reconhecer o seu erro. Seja responsável por aquilo que você fez. O segundo passo afaste-se do pecado. Afaste-se de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Tome a decisão de uma vez por todas queridos de fugir. Você tem que fugir das garras da tentação. Fugir daquilo que está destruindo a tua vida. Você precisa em direção ao caminho que está de acordo com a vontade de Deus. Suplique a Deus não me deixe diz o livro dos salmos não me deixe seguir o caminho errado. E o terceiro aqui o terceiro aspecto busque a força para vencer em Deus e em sua graça. Encontre-lhe o refrigério e o perdão queridos que somente Deus pode dar. Davi também ele suplicou cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui nesse momento nós arrependemos dos nossos pecados nós não podemos diminuir a situação a gente não pode ter que parar de culpar as pessoas nós não podemos ficar racionalizando as circunstâncias a gente precisa simplesmente aceitar nosso erro assumir a responsabilidade e afastar-se do pecado buscando em Deus a força para vencer. Esse é o arrependimento que é real que precede a experiência completa de perdão. E alguns falam apóstolo minha vida não está tão mal assim não será? A Bíblia diz se dissermos que não temos pecado só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Portanto o primeiro passo que eu mencionei a vocês examine cada área da sua vida. Segundo passo reconheça arrependa-se dos seus pecados terceiro passo que eu diz é restaure tudo aquilo que for possível restaure aquilo que for possível se no processo de autoavaliação você se depara com uma situação que envolve outras pessoas que você machucou que você magoou vá a elas essas pessoas e restaure aquilo que for possível talvez você errou por odiar talvez você errou por difamar talvez você errou por fofocar talvez você errou por simplesmente caluniar por defraudar alguém se isso aconteceu dê o primeiro passo e repare o que for possível mas eu quero abrir também um parênteses aqui que há situações há circunstâncias que esse passo é muito difícil quase impossível talvez as pessoas envolvidas já morreram talvez se mudarem você não tem mais como se encontrar com ela talvez algumas se casaram novamente não é uma boa ideia você abrir uma ferida que já está meio cicatrizando por isso eu vou repetir dentro do possível com sensibilidade e sensatez não é tolice sensatez se é possível dê o passo necessário para restaurar o que você causou há uma história extraordinária na bíblia de um homem chamado Zaqueu ele era um agente da receita federal ali romana e eu não quero de maneira alguma trazer uma má ideia sobre essa importante função profissão mas ele era uma pessoa não tão honesta com os impostos ali recolhidos mas um dia Jesus passando ali pela cidade que ele vivia Jericó Jesus tem um encontro com Zaqueu e aquele encontro levou aquele homem a dizer o seguinte Senhor de agora em diante eu darei metade da minha riqueza aos pobres e se descobrir que cobrei mais os impostos de alguém devolverei quatro vezes mais se imaginou se algum país que cobra impostos mais do que deveria tomasse essa atitude quatro vezes mais devolvendo não vai acontecer querido mas o que mais é importante aqui é que Jesus disse em seguida para Zaqueu isso mostra que hoje a salvação chegou a essa casa restaure aquilo que estiver ao seu alcance na medida do possível e finalmente o último passo aceite o perdão de Deus muitas pessoas até que conseguem dar os três primeiros passos examinam a situação reconhecem se arrependem buscam meios de restaurar o que é possível mas falham nesse não aceitam o perdão divino como é que a gente sabe que não aceitam? simples porque vivem continuamente pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado que não entenderam ou não entendem como que o perdão de Deus funciona vivem pedindo perdão pela mesma coisa porque não entendem como Deus perdoa Deus quer dizer ele diz o seguinte eu eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados o que é que Deus diz? não me lembro queridos quando Deus perdoa ele diz do teu erro eu já não mais me lembro daqui queridos é fundamental entender como é o perdão de Deus como é o perdão divino em primeiro lugar Deus nos perdoa de maneira instantânea Deus não fica remoendo ali nossa transgressão como a gente faz alguém erra com a gente a gente fica remoendo pensando e a pessoa pede perdão para nós a gente não 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 quando Deus vê alguém que em sinceridade se arrepende e pede perdão Deus perdoa de maneira instantânea ouça tornará a ter compaixão de nós pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar instantaneamente o perdão de Deus e além disso Deus Cristo também nos perdoa por completo ele deseja transformar nossa vida de maneira completa o salmo 103 3 diz o seguinte como o oriente está longe do ocidente assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões quer dizer esse texto é extraordinário qual a distância do leste para o oeste é a proposta pensar a distância do ocidente para o oriente qual a distância você consegue entender a distância para o leste do leste para o oeste não tem fim não tem como medir assim é queridos o perdão de Deus muitas palavras como bem traduz a bíblia viva ele perdoa todos os meus pecados e que nós precisamos não apenas entender mas nós precisamos principalmente aceitar o perdão de Deus na nossa vida só que antes de concluir eu queria que você me permitisse dizer como não receber o perdão de Deus não fique mendigando o perdão de Deus chegar para Deus e falar Deus por favor por favor por favor olha coitadinho de mim eu não tive culpa nenhuma senhor você não precisa mendigar o perdão de Deus porque ele deseja te perdoar mais do que você deseja ser perdoado e alguns não entendem isso a segunda coisa que você também não deve fazer é ficar barganhando o perdão de Deus e aí você fala assim senhor é o seguinte se você me perdoar eu vou fazer aquilo eu vou fazer se você apagar os meus pecados eu vou ajudar um monte de gente que está precisando senhor não há como você barganhar o perdão com Deus mas como é que eu devo então receber o perdão divino apenas creia acredite 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 na promessa de Deus se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça apenas creia acredite na promessa dele conexão conexão real com Deus perdoa-nos as nossas dívidas e então você precisa ser perdoado por Deus e você precisa ser perdoado por Deus e aqui tem alguém que precisa ser perdoado por Deus ou do lado de cá tem alguém que precisa ser perdoado por Deus você que está em casa assistindo você precisa ser perdoado por Deus eu sei que eu preciso todos nós temos fraquezas dificuldades todos nós erramos todos nós pecamos e o que é extraordinário aqui quando falamos sobre o perdão de Deus é que se você faz sua parte ele cumprirá a sua promessa por isso que o texto que li há pouco diz se confessarmos os nossos pecados começa com uma palavrinha de duas letras uma partícula condicional que demanda uma escolha da tua parte se você assim decidir ele cumprirá com a sua promessa e queridos em Deus nós podemos confiar apenas confesse seus pecados a ele e confessar o pecado a Deus não é dizer Deus eu nunca vou fazer isso novamente não que nem isso a gente consegue dizer e de fato viver confessar não é dizer pra ele eu nunca vou fazer isso de novo confessar e dizer pra ele Deus eu errei o senhor está certo eu é que estou errado e toda vez que a gente fala sobre esse assunto sempre há alguém que se pergunta será que ainda há perdão pra mim talvez alguém aqui hoje está se perguntando será que há perdão pra mim e se eu fui longe demais não tem como Deus me perdoar eu quero dizer uma coisa pra você nessa noite você está aqui ou se você está assistindo e tenha sentimento você está errado eu não sei o que que você fez e também não importa quem sabe alguns estão dizendo pensando eu traí minha esposa você acha que Deus não pode te perdoar sim ele pode te perdoar e ele vai te perdoar se você aceitar quer saber alguém pode dizer eu abortei duas vezes você acha que Deus não é capaz de reconstruir sua vida sem ele e ele reconstruirá sua vida se você permitir eu roubei eu fui desonesto eu sou viciado em pornografia não consigo me libertar das drogas Cristo você acha que o criador do universo não tem poder para restaurar a tua vida de maneira completa sim ele não apenas pode como ele com certeza fará se você examinar sua vida reconhecer seus pecados confessar seus erros a ele e de coração aberto receber aceitar o perdão divino dado a você perdoa-nos as nossas dívidas e se você orar essa prece em sinceridade e seguir os passos que hoje você ouviu Deus removerá de maneira completa o peso da culpa que você tem carregado por tanto tempo na sua vida e eu pergunto a você por que não viver em liberdade a única e real liberdade que como seres humanos podemos de fato receber nunca se esqueça não deixe essa questão que ele soube o perdão de Deus para depois não deixe para amanhã não deixe para amanhã algo que é essencial para você hoje porque existem situações na nossa existência que simplesmente não podemos deixar para amanhã e essa é uma delas confie na promessa de Deus comece uma nova vida com ele hoje aqui nesse exato momento se for necessário fica aqui um pouquinho mais conversa com ele não saia daqui hoje você não vai dormir hoje sem pedir perdão completo a Deus então você está conectado em que ou melhor em quem pai eterno queremos viver Senhor conectados contigo neste momento pai sem sem conhecer a vida das pessoas que aqui estão daqueles que estão assistindo suplico pai que posso entender que há como viver sem culpa e que tu possas em tua misericórdia Senhor ajudá-los a tomar esses passos que poderão de maneira completa purificar libertar dar a eles a paz interior que somente vem de ti pai nosso estás nos céus perdoa-nos as nossas dívidas e isso a ti lhe suplicamos em nome de teu filho e nosso amor Jesus amém Senhor amém Senhor amém 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 Senhor amém